de Deus tomando conta dos corações você tem liberdade para orar liberdade para dar glória a Deus liberdade para dizer aleluia liberdade para dizer eu te amo Senhor liberdade para dizer eu te adoro Jesus liberdade para dizer eu quero comunhão eu quero vida no altar oh, aleluia oh, aleluia ele é maravilhoso aproxima-te do Deus aproxima-te do Criador quanto mais vai se aproximando aquele dia a nossa salvação está mais perto oh, a redenção final estamos caminhando, não podemos nos cansar aquele que perseverar até o fim será salvo quem colocou mão no arado não pode olhar para trás o mundo clama, o mundo pede o mundo espera a manifestação dos filhos de Deus e nós precisamos nos envolver com o Espírito do Pai com o Espírito de Deus ah, para que o mundo conheça o amor de Deus o mundo não precisa de uma religião o mundo precisa do Salvador oh, pede-me e te darei as nações da terra por herança hoje nós estamos alcançando 191 países mas tem mais portas, há muita gente para ser conquistada Josué conquistou muitas serras mas em Josué tem muita terra para conquistar ainda tem muitas nações ainda oh, eles estão clamando eles estão suplicando Paulo teve a visão do homem que pedia para que ele fosse para Macedônia oh, eles estão pedindo os africanos oh, aquele povo lá na Sibéria aquele povo do Polo Sul, do Polo Norte do mundo Oriental o Oriente Médio onde há uma escravidão religiosa muito grande e nós temos o Libertador se envolva com ele deixe o amor pelas nações tomar conta do seu coração deixe o amor pelas almas tomar conta do seu coração que haja em mim, que haja em você o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus é o mesmo sentimento que tem que haver em nós ele viu aquela mulher chorando ela ia sepultar o seu único filho e a Bíblia diz que ele foi movido de íntima compaixão ele olhou com compaixão para aquela mulher diga para Deus, eu quero ter essa compaixão é impossível pregar o Evangelho viver o Evangelho ser do Evangelho sem compaixão sem sentir a dor do próximo sem sentir a dor dessas pessoas que estão caminhando para a eternidade sem salvação então, que essa ele, Deus, coloque o amor pelas nações no meu coração coloque o amor pelas almas no meu coração eu preciso, Senhor eu preciso falar de Jesus oh, aos perdidos do mundo que são muitos, Senhor da variedade de línguas para eles, Senhor, falarem contigo agora porque verdadeiramente nem sabemos orar como convém nós queremos o mover do teu Espírito nós queremos o mover do Senhor no nosso meio nós queremos o mover do teu poder nós precisamos, Senhor nós necessitamos disso, Jesus nós necessitamos de uma manifestação da tua graça receba o poder receba do amor de Deus oh, aproxima-te dele chegue mais perto ainda rasgando o seu coração oferecendo o seu coração ao Senhor Deus, Deus, eu quero que ele seja tomado pelo teu amor o meu coração tem que ser tomado pelo teu amor, Senhor eu tenho que ter o mesmo amor que havia em Cristo, Jesus eu tenho que me apaixonar pelas almas, pelas missões, Senhor Deus, Deus, olha aqui os patrocinadores estão orando mas nós oramos por todos os patrocinadores aqueles que não estão aqui hoje Deus, nós oramos pela oração pela família que o pastor Rogério fala no Rio de Janeiro que seja uma grande bênção lá na orla, Senhor de Copacabana todos os movimentos evangélicos no dia de hoje sejam abençoados oh, Senhor amado, Senhor querido desça a tua unção sobre o teu povo que o teu povo venha a ganhar almas, Senhor que o teu povo venha a lutar pela salvação de almas aleluia, 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 aleluia ele é maravilhoso, ele é digno de ouro ele é digno de glória porque não há ouro porque só o Senhor é Deus cante louvo e simbolo deixa esse amor tomar conta abençoe o nosso missionário R.R. Soares nessa visão de evangelizar as nações Deus, que ele ganhe companheiro que ele ganhe novos patrocinadores para a tua obra oh, que os pastores, obreiros, membros estejam orando intercessores, oh Deus, pelas missões por esses países que estão fechados, oh Deus no Oriente Médio, mas estamos entrando, Deus países são dominados aqui na América do Sul, Deus Deus, por filosofia, Senhor em creche a incredulidade ah, da negação do Senhor, que o Senhor existe mas nós cremos no teu amor por essas almas dai no Senhor a tua visão vem Espírito Santo de Deus Espírito Santo que nos guia em toda verdade Espírito Santo, nosso ajudador nosso consolador oh, Emmanuel, é Deus conosco fica conosco, Espírito Santo fica comigo, fale pra ele, fale com as suas palavras fica comigo, Espírito Santo fica comigo, Espírito Santo fica comigo, Espírito Santo fica comigo, Espírito de Deus eu preciso, eu necessito eu quero comunhão oh, aleluia aleluia cantador salada Espírito Santo, Espírito de Deus Espírito que habita no meio dos louvoros Ah, Espírito Santo que estava na criação Oh, que parava sobre as águas Venha Espírito Santo Nós precisamos desse avivamento Desse renovo espiritual De avançar, Deus Avançar na pregação do Evangelho em todas as nações Oh, meu Deus Despertando o Teu povo no Brasil Despertando a Tua igreja Que ela não se deixe levar nem para a esquerda Nem para a direita Que ela fique, Senhor, no centro da Tua vontade Olhando para o alto, porque o nosso socorro Ele vem do Senhor, que criou os céus e a terra E eu quero esse mover do Teu Espírito Sobre essa nação chamada Brasil Nós queremos, Senhor, sobre este país Oh, um grande mover do Teu Espírito Um grande mover do Teu amor Sobre as autoridades, ó Deus Sobre aquele, Senhor Poder executivo e legislativo, Senhor Ajudiciado Sobre o empresariado, Senhor Sobre o trabalhador, Senhor Sobre o povo, Deus Sobre a nossa juventude Que tem sido bombardeada, Deus Com filosofias satânicas, diabólicas Ajuda-nos, ó Deus A ter uma mocidade satírica Uma juventude, Senhor, fervorosa Uma juventude temente a Ti Uma juventude que vai mostrar a Tua diferença Entre aquele que serve ao Senhor e aquele que não serve Oh, jovem Lembra-se do Teu Criador nos dias da Tua mocidade Ele não se deixe levar pelos modismos Não se deixe levar Oh, 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 oh Pelo Espírito do mundo Temas era um companheiro de pau Temas era um companheiro Mas ele abandonou E a Bíblia diz que ele amou o presente certo Pense, pense nisso, meu irmão Se envolva com Deus e a Deus Não me deixe cair em tentação Não me deixe sair nem pra direita Nem pra esquerda Que cada dia eu possa negar a mim mesmo, Deus Deus, que a cada dia eu tome a minha cruz Para Te seguir, Senhor Que cada dia eu esteja olhando para Ti Que eu tire os olhos do homem, Deus Que eu aprenda a olhar somente para Ti Que eu aprenda a olhar somente para o Senhor Que os meus olhos estejam sem postos em Ti, Senhor Glória, si glória Glória, glória Glória, glória Glória, glória Aleluia Levante a sua voz Ele não quer ouvir o instrumento agora Ele quer ouvir a sua voz Aleluia Aleluia Fala, abra a tua boca Batiza Jesus com o Espírito Santo Quem não é batizado, Jesus Renova essa juventude, Deus Renova esse meu irmão Os anciãos Renova, Senhor, o teu povo Derrama dessa unção, Senhor, forte Derrama, derrama Beba dessa água, meu irmão Abra a tua boca Dê glória a Deus Abra a tua boca e diga aleluia Tá bonito, tá bonito, tá bonito Vai chegando, vai chegando É bonito, chega mais, chega, aproxima Não se sinta um estranho no nosso meio Não se sinta um perdido no nosso meio Você está aqui movido pelo Espírito Santo Você está aqui movido pelo Espírito do Senhor Deus está trabalhando no seu coração Oh, ele viu o homem com a mão mirrada Ele disse, olha, olha, levanta Vem, vem para o meio Isso, vem, vem, vem para o meio do povo de Deus Isso, se sinta à vontade Onde é o Espírito do Senhor A liberdade da glória a Deus Ah, isso, palavras estranhas já estão saindo na sua boca Jesus está te batizando agora Batiza, 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 Jesus Batiza, 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 Jesus Renova, 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 Senhor Oh, Moisés, tira uma missão Moisés, tira a sandália dos teus pés Oh, meu irmão Você tem que calçar agora na preparação do Evangelho Tem que tirar os sapatos naturais Tem que andar agora pelas águas Andar movido pelo Espírito de Deus Oh, você tem uma missão Moisés tinha uma missão Libertar Israel do Egito Nós temos que libertar os cativos Libertar aqueles que estão na opressão Aqueles que estão presos no álcool Nas drogas, na prostituição Em filosofias religiosas Na incredulidade Oh, o Espírito do Senhor está sobre você, meu irmão O Espírito do Senhor está sobre você, meu irmão Deus colocou as palavras na boca de Moisés Jeremias se achava uma criança Ainda disse, Jeremias, não digas Eu sou uma criança Eis que coloco as minhas palavras na tua boca Abra a tua boca O Senhor vai colocar Glória, se glória Não diga-lhe, meu irmão O Espírito do Senhor está sobre você, meu irmão E aí Eu sou uma criança Thank you Os tempos�� Antes de surpreender E aí Eu sou uma minha irmã O Espírito Amém. Amém. Eu quero mais. Eu quero mais. Quero você de pé. Quero você se levantando. Você recuperando a sua autoestima. Recuperando a confiança menina. Isso rapaz. Isso meu irmão. Isso minha irmã. Você que já falou na língua dos anjos. Agora é hora de voltar. De recomeçar. De reconstruir. Hora de voltar para a vida. Isso. Hora de receber da unção. A unção de poder. Glória. 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 Moisés não era um menino não. Ou já era um homem de 80 anos de idade. Ou não importa a sua idade. Ou se você é um garoto como Josias. Ou se é um menino como Davi. Se é um ancião como Moisés. O Espírito do Senhor é derramado sobre ti agora. Eis que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Não importa se você é homem ou se é mulher. Ou o Espírito Santo está sendo derramado agora. Aleluia. Ele já está sobre nós. Glória. Cantora. Cantora. Aleluia. 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 Aleluia, 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 aleluia O Teododotori cantou, tiramassalakantara Orra que cantou, toro, saramakantoro, charakantaram Orra que cantou, toro, malamamamamassuri Levando suas mãos, louvando também O Espírito de Deus Ele é santo, ele é santo, poderoso Santidade é o Senhor Sem ela não veremos o Senhor Queremos, queremos santidade Queremos viver exclusivamente na Tua Palavra É hora, é hora, é hora da igreja acordar Oh, isso é Deus, eu quero avançar Deus, eu quero ir lá fora Eu quero ganhar os pedidos, Senhor Quero trazer de volta os que se afastaram Quero levar, Senhor, a cura divina Senhor, a libertação, Senhor, a Tua bênção Quem quer-se que não acrescenta dores A unidade no Espírito, Senhor Ou mesmo o propósito, Senhor O propósito pentecoste, Senhor Então vem, Espírito Santo Espírito de Deus Vai inundando os corações Oh, aleluia Aleluia Alecantor A unidade no Espírito, Senhor 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 Deus quer levantar Neemias no dia de hoje para reconstruir muros, reconstruir vidas. Deus está levantando novos Neemias no dia de hoje. Deus tira das mais diversas profissões. Deus faz de você um grande libertador. Diga para eles-me aqui, Senhor. Glória, 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 glória. Glória, 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 glória. A menina Esté foi rainha. Deus quer levantar você, menino. Deus quer levantar você, minha irmã. Débora foi guerreira. Mulheres que vencem. Aleluia. Aleluia. Vem, Senhor. Vem, vem, vem. 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 Se você puder agora Dobre seus joelhos Oh, se você não tiver condições de dobrar os joelhos Você pode sentar Humilhar-vos perante o Senhor E Ele vos exaltará Oh, dobre os joelhos agora Oh, senta Todos nesse mesmo espírito Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, irmãzinha Ora para você só, irmãzinha Sua oração está vindo muito alta Irmãzinha, por favor Ore você e Deus Oh, irmãzinha Oh, irmãzinha Visita o teu povo Vem revelar a esta geração As maravilhas da tua salvação Manifesta a tua graça aqui Dá-nos poção dobrada Se este povo te buscar Com certeza vai te encontrar Com certeza vai te encontrar Do que estar em tua presença Deus de amor Deus de amor Deus glorioso Santo, santo Santo, santo Deus de Israel Santo, santo Santo, santo Deus de Israel O vento que sopra No jardim No jardim Derrama poder Derrama a unção Não há nada Mais precioso do que estar em Tua presença, Deus de amor, santo, 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 Deus de Israel. Santo, 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 Deus de Israel, santo, 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 Deus de Israel. Vi um novo céu, vi uma nova terra, vi nossa cidade, nossa nova morada, Jerusalém. A minha amada, Jerusalém, aleluia, aleluia. Agora é você, agora você vai levantando a sua voz. Aleluia, 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 aleluia. Com uma mão você se apoia, com a outra você levanta agora, uma mão você apoia, a outra você levanta. Levanta uma mão assim, vai levantando, uma você apoia, na cadeira, vai, vai se levantando. Agora todos, agora é a hora de orar. Uma mão levantada. Uma mão levantada. Olha que lindo. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Amém. Levantada. Amém. 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 Baby. Amém. Glória a Deus 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 E Deus Glória a 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 Deus E Deus Glória a 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 Deus Senhor Senhor Glória a Deus 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 E determine Glória a Deus 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 Glória a Deus